Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo, o vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, é rapidinho tá? É uma resenha super rápida, vou mostrar esse produto aqui maravilhoso, que eu estou amando, sério gente, eu estou amando mesmo, de verdade. Hoje eu estou aqui para falar desse produto aqui, esse shampoo da linha Kikis, gente, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho certeza, mas se eu tiver errada, eu vou ver se foca bem, eu acho que vai dar para vocês lerem bem aí. Mas qualquer coisa eu vou deixar o nome do produto na descrição do vídeo, certo? Caso vocês se interesse e queiram procurar depois. Então, gente, esse shampoo aqui, ele é fortalecedor e é sem sal, e ele também estimula o crescimento do cabelo. Foi por essa utilidade que eu comprei ele, porque houve algumas recomendações sobre ele, que ele faz crescer o cabelo. Então eu estava super afim, que o meu cabelo cresce logo, e eu resolvi procurar um shampoo assim. Mas fora isso, é claro que eu estou tendo outros cuidados, né? Para estimular o crescimento do meu cabelo. E ele tem proteínas mais fósforo, ele é de mandioca, fortalecimento e crescimento. E ele é ótimo para cabelos ásperos e otários. Ele dá muito brilho para o cabelo, gente. Ele contém o extrato de mandioca, que possui vitaminas A e C. É rico em proteínas e fósforo, que ativa a nutrição da fibra capilar para o fortalecimento e crescimento natural dos cabelos. É ideal para quem tem cabelos ásperos e opacos, como eu falei para vocês. Seus cabelos terão brilho, ficarão nutridos, macios e hidratados. Gente, essa é a mais pura verdade. Se você está procurando um shampoo que vai deixar brilho no seu cabelo, então por favor. Esse aqui eu recomendo, porque ele realmente é muito bom. O meu cabelo tem dado outra vida, outro brilho, depois que eu comecei a usar esse shampoo. Não comprei a linha completa, porque eu estou usando outros produtos de outras linhas, de outras marcas. O condicionador que eu uso é o da Natura, que eu uso o condicionador da Natura. E outra é a hidratação. Então eu resolvi comprar somente o shampoo. Mas se você quiser associar o shampoo à linha completa, fique à vontade. Eu acho que o efeito vai ser ainda melhor. Mas eu não achei necessidade de comprar outro produto, porque eu já tinha outras coisas. E eu resolvi usar logo o que eu tenho aqui para acabar. Não acabar vencendo os produtos e perder. E eu paguei R$17,00 nele. Foi R$16,00 e alguma coisa. Vamos falar R$17,00. Você vai encontrar ele em vários lugares, perfumarias, com preços diferentes, gente. Por quê? Eu vi ele nessa perfumaria que eu comprei. Aí eu fui dar uma voltinha com a minha mãe, com a minha irmã. Aí eu encontrei ele em outra perfumaria, que já estava de outro preço. Aí eu fui em mais uma. E quando eu fui nessa outra perfumaria, estava de R$29,00. Aí eu falei, ah, uma diferença. Tipo, ficava bem próximo um da outra, assim, na mesma rua, praticamente. Só dobrava assim, não sei. Mas eu falei, nossa, tipo, bem pertinho e o preço totalmente diferente. Então eu resolvi comprar ele na primeira perfumaria que eu vi, que estava mais em conta. E é isso aí, gente. Eu super recomendo para você que procura. Eu não sei ao certo se ele faz o cabelo crescer. Eu já ouvi algumas pessoas falando que usaram e que realmente viram esse efeito. Porque eu comecei a usar ele tem pouco tempo. Eu acho que tem mais ou menos umas três semanas. Eu não medi o meu cabelo ainda. Aí eu vou medir... Eu medi antes. Eu estava medindo o meu cabelo já antes, há algum tempo. Aí eu vou ver se depois desse shampoo aqui, se ele deu algum efeito também. E outra, gente. Ele limpa... Eu estou com essa cara para o meu cabelo espirrar. Ele limpa profundamente o cabelo, tá? Meu cabelo tem ficado bem mais leve. Eu vejo, eu sinto na hora que eu estou lavando ele e depois quando seca. Fica com um aspecto bem legal. E o brilho, gente. Eu já falei que o brilho, eu já falei que o brilho, mas o brilho que ele deixa no meu cabelo é muito bom. Porque ninguém merece cabelo opaco, né? Sem brilho. E ele tem um cheirinho maravilhoso. Ele não chega a ser um shampoo neutro, mas é quase um shampoo neutro. Ele é quase transparente. Não é totalmente transparente, mas é quase. O cheiro dele é muito bom. O que ajudou também. Quando eu me falaram que era tipo de mandioca, eu achei que o cheiro ia ser estranho, né? Porque o mundo disse, mas não é. O cheiro dele é maravilhoso. Esse shampoo é... Muito bom. Eu não sei se tem ele em embalagens maiores. Esse aqui eu comprei... É 300ml. Mas eu acho que deve ter. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi na loja quando eu fui comprar. Mas eu não posso afirmar para vocês o que eu não tenho certeza. Mas provavelmente deve ter, sim. Porque eu estou na dúvida. Se eu vi mesmo, você foi também com a risca. E é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá? Por gentileza, se inscrevam aí no canal para me ajudar. Vocês são muito bem-vindos aqui. E deixem suas sugestões aí abaixo nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, eu não abandonei o canal, tá? É como eu falei para vocês. Eu estou sem internet, gente. Naquele vídeo eu falei e eu continuo sem internet. Eu sei que é chato ficar demorando para postar vídeos. Mas não tem como fazer outra coisa. E eu vou postar esse vídeo aqui naquele mesmo esquema que eu fiz a outra vez. Que eu postei dois vídeos seguidos. Eu fui na casa da minha amiga e liberei os vídeos. Eu vou fazer desse mesmo jeito. Eu vou na casa dela e vou postar logo um monte de vídeos de uma vez. Para vocês não ficarem sem conteúdo aqui. E é isso aí. Eu espero muito que tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Beijo.